Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Criador Pro. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo, especialista na legalização e na montagem de criatórios comerciais, criador de animais há mais de 25 anos. Vamos abrir aqui para perguntas, tirar algumas dúvidas. Você que está nos acompanhando, se não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe os nossos vídeos. Dr. Paulo, realmente a competição com criadores ilegais acaba sendo desleal. Mas o que fazer? Já que os órgãos governamentais dificultam muito a abertura de criatórios comerciais. Os processos são lentos e demorados e temos os custos muito altos. Então a maioria prefere estar na ilegalidade. Qual seria a sua opinião e o que poderia ser melhorado para que a maioria saísse da ilegalidade, passasse a serem criatórios legalizados? Aqui a gente tenta montar criatórios, mas é muito difícil conseguir animais legalizados. João, de Belém do Pará. A primeira coisa que eu vou falar para vocês, a gente tem a parte burocrática, a parte de legalização muito tendiosa, muito demorada e com muitas exigências. Toda a nossa categoria de criadores devia se reunir, montar associações, eleger deputados, para a gente aí sim poder brigar lá dentro do Congresso Nacional, colocar projetos para votação para tentar facilitar a nossa atividade. Mas é muito difícil. No Congresso Nacional nós não temos, eu acho que, cinco ou seis representantes da categoria da criação de animais. Nos estados, muito menos. Senado, muito menos. Nós temos muito mais ambientalistas, muito mais gente contra a criação dentro do Congresso que procura vetar a nossa atividade do que favorecer a nossa atividade. Então, eu acho que a gente deveria se reunir em associações, criar projetos, tentar eleger pessoas que possam, lá dentro do Congresso Nacional, poder trabalhar por nós. Essa eu acho que é a única coisa que a gente consegue fazer. E, realmente, em alguns estados é muito difícil conseguir encontrar criatórios comerciais. Nós temos alguns estados do Brasil que não tem nenhum criatório comercial. No meu estado aqui, no Mato Grosso, nós temos, hoje, três criatórios comerciais. Mas, até quatro anos atrás, só tínhamos um criatório comercial, que era o nosso. Hoje, nós abrimos um criatório, mais um criatório comercial, mais dois criatórios comerciais. E estamos fazendo alguns outros processos aqui no nosso estado. Mas tem estado que não tem nenhum criatório comercial. Uma, porque os órgãos governamentais enrolam demais e os criadores acabam desistindo dessa atividade. Ou, porque não encontram animais que possam ser comprados como matrizes. Ou, não tem o conhecimento suficiente e preferem continuar na ilegalidade. Nós sabemos que, em alguns estados, nós temos aquelas feiras livres, os animais são levados em gaiolas pequenas, são comercializados, são expostos. E não tem nem fiscalização nesses locais. E aí, em algumas regiões do Brasil, é meio que cultural. E, quando você fala assim, que precisa legalizar para criar, para você poder ter esses animais, você precisa ter nota fiscal. As pessoas acham que você está mentindo, que você está brigando, que isso nunca ocorreu, que não precisa, porque falta de informação. Por isso, aquela questão que eu acho que o governo e os órgãos governamentais, ou as próprias associações de criatórios do Brasil, COBRAPA, FOB e todas as associações que têm, deveriam investir parte do seu dinheiro em campanhas publicitárias, explicando a atividade de criação do Brasil, explicando que é uma atividade que precisa de uma legalização, que você precisa ter animais, ou comprar animais com nota fiscal, regulares. A gente deveria ter isso como uma instrução desde cedo. Você acabaria com esse problema, porque aí toda pessoa saberia, ah, eu quero comprar um animal, eu vou comprar com nota fiscal, eu vou procurar um criador comercial. Ah, eu quero criar animais, eu vou virar um criador comercial, eu vou buscar as licenças para poder ter essa atividade. Enquanto a informação não chega para todos, eu canso de atender, eu atendo mais de 50, 100 criadores por semana no Brasil, e mais de 40 não sabem nada do que precisa para ser um criador comercial, não tem nem ideia, nem sabiam que precisava de licença e que precisava comprar animais com nota fiscal. Então a gente vem nessa toada, mas o senhor não sabe, não, eu comprei sem nota, o que eu faço agora? Aí quer que se resolva uma coisa que não tem, às vezes, como resolver. É falta de informação, falta de clareza no processo de licenciamento. Eu também canso de receber criadores que falam assim, ah, eu fui procurar o órgão ambiental, o órgão ambiental disse que não legaliza, que aqui no meu estado é proibido que não estão legalizando. Isso é mentira. Se o órgão ambiental está falando isso, ele está mentindo. E a gente ainda tem, assim, dentro dos órgãos ambientais, muita gente emperrando o processo, que é mais um crime ainda. Então por isso a gente precisa ter força. Quando você entra com o processo de legalização, você tem poder jurídico, você tem os processos, você tem tudo que é encaminhado, tudo que está na legislação, você consegue entrar com ações judiciais contra os órgãos governamentais, porque se existe na lei e é permitido e não está em nenhum local dizendo que não é, não existe o porquê de não liberar o criatório comercial. Então você se consegue, perante a lei, se respaldar. Lauriceia, só é possível legalizar um criatório comercial se todas as aves que forem adquiridas tiverem nota e vierem de criadores comerciais. Não, Lauriceia. Você tem que ter parte do seu plantel com nota fiscal. Você não pode, por exemplo, ah, eu quero montar um criatório comercial, eu tenho 40 animais, todos sem notas. Aí fica difícil. Ah, eu tenho 40 animais, só dois têm nota. Também é difícil. Você tem que ter pelo menos uma quantidade razoável. Os animais sem nota, eles podem fazer parte de um criatório comercial? Sim, se a gente solicitar que a gente fique como fiel depositário desses animais. É um processo que, durante a legalização, é feito pela pessoa que está fazendo a legalização, pelo seu responsável técnico, tá? Mas não é obrigatório. Para animais silvestres, é obrigatório. Todos os animais têm que vir de criatórios legalizados. Animais exóticos, como a gente não tem tantos criadores, os órgãos, eles até permitem você ter parte do seu criatório com animais que ainda não têm nota fiscal, e aí vai virar fiel depositário. Animais domésticos, não há necessidade de você comprovar a origem no início da montagem do seu criatório comercial. Mas você pode, tem que fazer o processo de legalização. Tá bom? Em Goiás, para quem está procurando animais, o criatório, né? Germa Azul, do nosso amigo Eduardo, criatório legalizado, está aceitando reserva, só entrar em contato com ele. Lá no Rio Grande do Sul, alguns criatórios, né? Criatório Camargo, criatório Coren, né? Que está sendo legalizado, que já são criatórios legalizados. Nós temos no Paraná, nós temos em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, se você está procurando um criatório comercial e não encontrou, entre em contato com a gente, que a gente passa aí para vocês. Se vocês têm interesse, nós estamos aí com a promoção do nosso curso completo de especialização. Só entrar em contato com a gente, venha saber quanto é que custa para ter o seu criatório comercial legalizado. com 22 módulos, mais de 200 horas. Venha aprender a ser um criador comercial do zero até as vendas e venha fazer parte da nossa comunidade Criador Pro. Se você está pensando em adquirir uma ave, compre com nota fiscal de criador dos comerciais. A ave de criador do comercial é a mais cara? Com certeza. Porque tem qualidade, tem procedência, tem autorização, tem exames que um animal que você compra de criador ilegal não tem. Tem mais uma pergunta aqui. Eduardo, ele dizia, crime é crime. Seja comprando uma peça de carro roubado, seja comprando um celular roubado, seja comprando aves sem procedência, comprobatórias. São questões de ética e princípios inegociáveis e simples. É isso aí, Eduardo. Exatamente isso que a gente vem trazer aqui. A ilegalidade da criação de animais no Brasil é crime. Ponto. Se você continua nessa ilegalidade, você está cometendo um crime. Então é muito importante que você não cometa crimes ambientais. E aí você facilita que toda a nossa categoria seja vista de outra forma. O nosso ebook adquira os nossos produtos, divulgue o nosso canal e vem fazer parte da nossa comunidade de criadores profissionais. Então seja legal, não cometa crime, tenha consciência, se profissionalize, aprenda da forma correta que você não vai ter problemas com a criação. Beleza? Então boa noite a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri